Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto encho na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Oh 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 oh